A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na tela principal do SolidCam é vir aqui na SolidCam Operações e clicar na opção Frezamento 3D para a gente poder ter acesso à janela de diálogo das operações 3D. Vamos primeiro aqui vir na opção Tecnologia e vamos entender um pouco da opção de desbaste chamada Paralela. Aqui na nossa opção de desbaste na Tecnologia Paralela, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é na opção Sobreposição que significa a quantidade, a medida que um passe vai ficar em cima do passe anterior da sua ferramenta. Como mostra essa nossa imagem aqui embaixo, ela dá um primeiro passe representado por essa linha verde e um segundo passe representado por essa linha vermelha. A sobreposição de um passe até o outro é essa medida que a gente define aqui que é essa medida que está exemplificada aqui embaixo nessa nossa imagem. A gente sempre acostuma, a gente aconselha a deixar de 40% a 50% do diâmetro da ferramenta que está sendo usada na usinagem. Depois de ter definido a nossa sobreposição, a gente vem aqui na opção Passe Lateral. A gente sempre aconselha a deixar essa opção Passe Lateral igual selecionada. Por quê? Porque você não vai ter nenhuma surpresa na quantidade de remoção do material. A medida que você definir aqui embaixo no incremento, ela sempre será constante. A gente sempre deixa para um melhor acabamento, uma opção de incremento lateral de no máximo uns 5 décimos de milímetros. Se você quiser tirar uma maior quantidade de material, você pode aumentar esse incremento, colocar 5 milímetros, colocar 10 milímetros. Isso fica a critério do programador. É um incremento lateral da sua ferramenta. Depois de ter escolhido o nosso incremento de Passe Lateral, a gente tem aqui a opção de limpar planos. Que nada mais é do que a nossa ferramenta, ela dá um passe na nossa face final, na face do plano final de usinagem. Temos duas opções. Você pode limpar esse plano final, essa face final, durante o desbaste. Ou seja, conforme ele vai desbastando, ele vai removendo uma maior quantidade de material, ele já no último passe, ele limpa a sua face final. Ou na opção no fim do desbaste, ele desbasta toda a sua peça, deixando uma medida nessa face que tem que ser limpada. E no último passe, ele acaba limpando, ele dá um passe final para poder limpar essa sua face. Temos também três opções de sobre metal, que é o material que a gente vai deixar para ser removido depois, na hora do nosso acabamento. Temos três opções de sobre metais. Essa primeira opção, chamada apenas de sobre metal, é a quantidade de material que a gente vai deixar para ser removido no acabamento, em todo o nosso modelo, em toda a nossa peça, tanto nas faces, quanto nas paredes. Temos uma outra opção, que é o sobre metal apenas nas paredes, que como o próprio nome diz, ele deixa o sobre metal apenas nas paredes laterais da nossa peça. E temos também uma terceira opção, onde ele deixa sobre metais apenas no fundo, apenas na face da nossa peça. Aí, cabe ao programador escolher qual a melhor opção para ele. Se ele pode já acabar as paredes ou o fundo, ele consegue especificar aqui nessas duas opções. Se ele já quiser deixar um sobre metal no total, no geral, no seu modelo, tanto nas paredes quanto no fundo, aí ele deixa uma medida de sobre metal aqui nessa primeira opção. A gente tem também a opção de descida da nossa ferramenta. Vamos clicar aqui nesse botão chamado de descida, que é como a ferramenta vai descer durante o processo de usinagem de desbaste. Temos aqui a estratégia de descida, com as opções de ângulo, onde a ferramenta desce formando ângulos na nossa peça, e a gente consegue aqui nessa opção de ângulo, definir esse ângulo. Temos a opção helicoidal, onde ele desce fazendo uma elipse, e a gente consegue selecionar o ângulo em que ela vai descer, e o raio que ela vai formar nessa sua elipse de descida. E temos uma terceira opção chamada de linear, onde ela desce reto com a nossa peça. Aí você consegue definir um ângulo e um comprimento, que aí ela vai fazendo essa configuração de descida, formando um ângulo e um comprimento. A gente sempre deixa selecionada essa opção centro do corte, que a ferramenta sempre vai descer no centro da sua ferramenta. Ela não vai descer na lateral da sua usinagem, desce sempre no centro da sua usinagem. E também deixamos selecionada essa opção ir para o plano de afastamento entre os passos. Ou seja, conforme ela vai dando os passos para a sua usinagem, ela sempre sobe ao plano de Z de segurança para ir para o segundo passo. Depois de ter definido essa descida, é só vir e apertar na opção OK para salvar essa nossa tecnologia. Aqui ela deu um erro de valor, precisa ser positivo, porque aqui no comprimento não define nada. Eu vou dar um OK aqui e vou mudar essa estratégia aqui. Vou mudar para uma estratégia de helicoidal, que é a estratégia que a gente mais usa, porque ela desce aliviando tanto em ângulo quanto fazendo um círculo. E vamos colocar aqui um raio de 10 para que ele não possa dar erro. Daí, depois de definido, a gente só dá uma opção OK para ela. E um último passo que precisa ser seguido para a definição desse nosso desbaste paralelo é aqui no botão Dados. Vamos clicar nele e definir os dados do nosso desbaste. Onde a gente consegue definir o ângulo definido pelo usuário, que é o ângulo de descida da nossa usinagem, colocamos um ângulo absoluto de 90. Ou um ângulo ótimo automático. Se a gente selecionar essa opção, automaticamente ele vai definir para a gente. Temos aqui também a opção de manter a direção de corte, ou seja, ele sempre vai ficar na mesma direção de corte. Se a gente colocar nessa opção não, ele não vai ficar na mesma direção. Ele vai ter uma variação na direção do nosso corte. Temos também a direção do corte. Selecionando a opção manter a direção, a gente também tem a opção de escolher essa direção. Ou ir de volta, ou somente para a frente. A gente costuma deixar sempre a opção ir de volta, porque consequentemente ele faz uma usinagem mais rápida. E temos a opção de canto, onde a gente pode deixar um canto na nossa usinagem. Ou um canto nenhum, que seria um canto vivo, ou um canto arredondado, onde conforme ele vai fazendo a usinagem, ele arredonda os cantos de usinagem. Vamos clicar aqui na opção nenhum. E depois disso é só dar ok para a definição dos dados da nossa usinagem. Ok? Essas são as etapas, são as opções que a gente tem de definição para o nosso processo de desbaste com a tecnologia paralela. E aí E aí E aí E aí E aí